Eu chamo a maldita pra participar dessa track Em BH tem pica Em BH tem pica Sempre vai ter pica 99 problemas de uma negra bonita Pica não tá na lista Pica não tá na lista Se eu for fazer show na sua city prometo ficar atentando a DM Vai me mamar na van mas eu te mando o número que eu tô no prédio Ele vai fumar da minha planta mas traga de vaga pra não te dar teto Eu preciso de você vivo senão quem é que vai me tirar do tédio Ele vai falar que ficou com a Duke Depois vai falar que quer a Luana Pra quem acredita esse puto é rico Mas conta pros amigos quem que banga E ele me liga, me liga, me liga Doidinho pra ver o PC no meu peito Sabe que eu sou uma vinha visionária Por isso não fudo com ele no pelo Sei que cê gosta de uma preta riquinha Mas não é de mim que cê vai ter herdeiro Se esperar que eu babe seu ovo Pode apostar morre de saco seco O azulzinho que deixa ele duro é verificado no meu nome Nas que maceta e some Nas que maceta e some RJ tem pica Em SP tem pica Em BH tem pica Sempre vai ter pica 99 problemas De uma negra bonita Pica não tá na lista Pica não tá na lista Puto e frágil desse jeito baby Eu que não perco meu tempo Ontem falei duas verdades E você carente nem dormiu direito Quer me botar no seu nome Mas falta recurso pra essa sutileza Sinto sua intenção de longe Mas nem se eu nascesse com duas bucetas Eu que não divido pica Eu já falei pra duquesa que 99 problemas E pra cada um deles nós tira de letra Negra bonita não pode ser fraca Sei que um dia já sofri por feio Mas fiz enterro desse meu passado Pra hoje colher semente e dinheiro Por isso vivi babando nas nossas conquistas Me chamou pra Trump E eu não caí na sua pica Coitado, te acho muito Grupe de artista Se quiser um conselho Trampa pra mudar sua vida É, na RJ tem pica Em SP tem pica Em BH tem pica Sempre vai ter pica 99 problemas De uma negra bonita Pica não tá na lista Pica não tá na lista Ó, bagulho é dinheiro no bolso Não adianta me ligar Não adianta mandar mensagem Tá ligado? É business, baby Business, business, business Pica não vai ser um problema Nem hoje, nem amanhã e nem nunca Amor Me perdoa por ser calvo Tchau 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 Tchau